Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como remover uma conta Google da sua TV TCL com Android TV. Mas antes do primeiro passo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, na tela inicial da sua TV, você vai acessar a guia configurações. Nesse menu, selecione a opção Contas e Login. Agora você vai selecionar a conta Google que deseja remover da TV. Agora nessa etapa, você vai selecionar a opção Remover Conta. Nessa página de remoção de conta aqui, você vai selecionar a opção OK. E pronto, a conta Google foi excluída da TV TCL com Android TV. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL